A EPL é uma empresa 100% estatal federal. Ela é uma CIA de capital fechado, 100% pública. E como que vai ser a regra de governança e transparência dela? Eu pergunto à luz agora da lei de acesso à informação. Ela vai seguir a mesma regra dos ministérios, divulgar todos os seus dados, salário de funcionários, balanços, essas coisas? É claro, e mais do que isso, assim que o programa estiver fechado, nós vamos criar um hot site, onde nós vamos dar transparência a todos os passos de todos os projetos que tiver a cargo da EPL. Desde as contratações até os resultados, a gente acha que a transparência é a única e a principal defesa do gestor público. E nós queremos que esse projeto seja acompanhado sistematicamente por todo mundo. Então vai estar na internet lista de todos os projetos, cronograma de execução, valor empenhado, gasto, essas coisas todas? Relatórios de acompanhamento, resultados de estudo. Às vezes você tem alguns vícios nas coisas porque alguma informação, ela fica retida há muito tempo e só sai na hora da licitação. Então, nesses projetos, não. Se eu fiz um estudo de demanda, esse estudo está pronto, ele é publicado na mesma hora. Então todo mundo fica sabendo de todas as informações ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, vamos lá.